Eu sou o Rei Panda, o papoite do Sambizanga O mais malandro de todos Querido por muitos e odeado por outros Mas eu sei que essa carapuça vai direitamente Pra todos os meus reis Pra todos os meus reis A carapuça tava parada, foi ou não foi? A carapuça tava parada, foi ou não foi? Se eu tivesse o compositor, não maltratava como tu Tive várias participações Hoje só me volto uma com Coriondu Não sou Rick, nem sou Ross Não sou Angelo, mas sou Boss E tu amor, hoje o talento na posse A minha aniquilação é verbal Hoje todos madeira do Barça Querem saber a minha vida real Eu também sou o Rei do Talento O vosso Kuduro é Rei Ló E pela vossa fraqueza eu lamento Gostei da vossa iniciativa Reprendo a vossa tentativa Interrogo a vossa estratégia Sabendo que a vida é rotativa Vou modificar o planeta Com muita tinta da caneta Concretizo isso em missão completa Macumba vai, feitiço sai Obras mandadas, comigo cai Muitos me amarram, mas dou bye bye Meu destino é viver na música Tipo toda a herança do meu pai Vou oficializar as minhas rimas Como a escritura de Mangus Memo morto ser relembrado Como a história do avô Kitus Que vocês mandam não me afetam Faço diariamente na sanita Por isso evitam Vão e reflitam O azar quando vem não hesita Não temo quem canta como a Inga Quanto mais rira na minha beira Honestamente o flow se prolonga Honestamente o flow se prolonga Vai sul! A carapuça tava parada Foi ou não foi? Foi! A carapuça tava parada Foi ou não foi? Então não foi! A carapuça tava parada Foi ou não foi? Foi! A carapuça tava parada Foi ou não foi? Foi! Chefe marido Foi! Irmão Ventura Foi! Dole tribal Chefe da city John Sarah Foi! Cuda Kalala Yannick Kobe Carapau Foi! Ali a Pkpa Foi! Chefe Justine Foi! Asafio Mbemboa Foi! Frank Sinatra Luke Star E Terifor Foi! Com muita persistência Potência Considero isso de negligência Só que não subtra a inteligência Reiras em gapa Se juntaram Pra apertarem junto E lá No flow judoka Pra vos dar cabo A minha técnica musical É simbolização de arte bruta Puto bate em bola Cambuta Putos comigo Querem disputa Imitam letra no hip hop Destruço a vossa fraca conduta Eu tenho flevas de skill E tenho a certeza absoluta Nunca fui bem patrocinado Porque em frente tem vários bufos Cota viram que isso é um baralho Descobriram que sou as de trunfo Procuro tanto Mas não acho Tantas barreiras de espaço Até quem dá dica são esborrachos Mocota Rai Pasta Você mesmo é melhor Os teus colegas querem não tamar Mocota Força na tua carreira Se eles cantam com feitiço Meu talento é sempre nato Transmito mensagem pra city E desperto que estão no mato A minha sobrevivência no game É tipo de quem pule na obra Enfrenta chuva, enfrenta sol Antes da vitória manobra Já sofri muito, acreditei Me riram muito, me empenhei Diante do pai ajoelhei E de todo pecado confessei Muitas correntes reventaram Portas fechadas eu arrumei Todos cientes deram dica Que sou um boi que não se mata o rei Todos cientes, todos cientes, todos cientes Todos cientes me disseram Que sou um boi que não se mata o rei Sou um boi que não se mata o rei A carapuça tava parada Foi ou não foi? Foi A carapuça tava parada Foi ou não foi? Então não foi A carapuça tava parada Foi ou não foi? Foi A carapuça tava parada Foi ou não foi? Foi Ali o 16 Foi O B.A.G, o M.O.P.A.I, D.E.R.I.V.A.L.D., o M.N.I.F., o Não Se Borra, Lirio, Beloni, Fita, Cola, o Rei Mortal, o Mata 2, aí o DJ Black, o DJ Pai Gatuno, o DJ Zoidão, Gesterra Único, foi! A humildade é a maior virtude humana, é certo que quem vê a cara, nunca vê o coração, DJ Vaisu, DJ Jota, daqui é o mais malandro de todos, estamos sempre em conexão, abraço pra todos meus reiras, Vaisu, Shelly News. Vaisu, Shelly News.